Bem, se você caiu aqui nesse canal é porque você tá muito tempo no YouTube, você tá perdendo um tempo danado da sua vida. Opa, falei. Há uns dias atrás eu entrei no canal de um cara, esse daqui, chamado Roy. Quando eu entrei ele tinha uns 2 mil inscritos. Opa, nesses últimos dias o canal cresceu muito, ao ponto de eu chegar em 2 mil inscritos e um dia depois eu ganhar mais 500. Sendo sincero, isso é algo muito novo pra mim. Opa, falei. 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 Opa. Falei. Opa. Opa. Fala aí. 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 Esse daqui sou eu. Nada de muito especial. O que é de especial é essa coisinha daqui. Que eu já devo ter mostrado pra vocês na primeira parte do vídeo. Mas eu sinto que eu deveria mostrar pra vocês como eu sou. Opa. Fala aí. O canal chegou a 200 mil inscritos e isso é simplesmente inacreditável pra mim. Pensar que um dia eu conseguiria algo assim é realmente um sonho. Opa. Fala aí. O canal chegou a 300 mil e olha. Eu nunca pensei que isso seria possível. Até porque o meu primeiro vídeo foi feito de qualquer jeito e eu demorei uns 20 minutos pra gravar, editar e fazer a thumb. Opa. Fala aí. Menos de um mês se passou e eu já tô aqui fazendo mais um especial pra agradecer. Foi muito rápido. Um milhão de inscritos. E pensar que tudo isso começou por causa que eu tava sem nada pra fazer e decidi gravar um áudio reclamando do YouTube. Eu nunca imaginei que isso fosse mudar tanto o rumo da minha vida. Hoje eu agradeço muito por ter tido coragem de ter começado. Porque com certeza se eu não tivesse feito isso... Bem, podemos dizer que eu não estaria aqui hoje. Opa. Falei. Então, é o seguinte. Eu tava no Instagram. Coisa que eu não faço muito. Eu quase não entro lá. E eu fui abrir os directs pra ver as mensagens. Coisa que eu também raramente faço. E, incrível que pareça, tinha uma conta verificada entrando em contato comigo que me chamou a atenção. Então, eu entrei pra ver e, bem, pra minha surpresa, eles estavam entrando em contato pra me avisar que eu tinha passado pra segunda fase de uma competição que... Eu juro, eu não fazia a menor ideia do que tava acontecendo. Mesma categoria, opinião e comportamento por engajamento dessa vez. Quem ganhou? Digo! Boa noite a todo mundo. Opa, tudo bom? Eu não esperava estar aqui. Foi uma surpresa gigantesca. E eu tô muito nervoso. Opa, meus queridos. Tio Sanário, é tudo tranquilo com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão de boa, véi? Eu tô com calor e com preguiça, mano. São seis horas da manhã e eu tô gravando vídeo. Tô gravando essas horas porque eu vou pescar e eu vou ficar o dia inteiro fora. Eu sou um pescador, mano. Mas, enfim. Seguinte. Vocês conhecem o Digo? Imagina, né? Vocês não conhecem o Digo, né? Acho que só eu conheço o Digo. O menino das opinião aí, só eu conheço, véi. Mas, seguinte. Vocês viram essa introdução aí? Algumas pessoas não entenderam nada. Mas o menino Digo, ele ganhou o prêmio de influenciador. Não do ano, mas um prêmio de influenciador que é muito importante aqui de São Paulo. E aí eu decidi fazer um vídeo pra falar um pouco sobre o Digo. Pra reagir a ele ganhando o prêmio. Porque foi uma coisa muito bonitinha, mano. Você vê o menino e você fala, que vontade de apertar esse filho da puta. Mas, enfim. Primeiro vamos reagir a ele ganhando o prêmio. E depois eu venho falando algumas coisas sobre ele em si. Beleza? Tá aqui, ó. Prêmio Influence Me 2021. O nosso menino de ouro ganhou, véi. Bora ver isso aqui. Meu menininho Digo. Todo tímido. Só se liga nesse moleque, véi. Que isso não tenha copyright, porque senão vai ser triste. Pra ser bem sincero. Mas, vambora. Nesse caso, ele tava falando do Felipe Neto. O Digo disputou com o Felipe Neto. E também ganhou. Estão sentindo a moral do meninão? Menino Digo concorrendo a categoria de... Opinião e comportamento. Opinião e comportamento. O moleque vai ganhar em engajamento. Por engajamento dessa vez. Quem ganhou? Digo! Olha esse roxinho. Olha esse roxinho aqui em cima aqui, ó. Olha esse roxinho assim, ó. Olha o moleque. Olha o molecão do lado de quem? Felipe Neto. Digão, mano. Digão, digão. É orgulho. Se sentiram ele andando todo timidozinho assim, ó. Ó, o cara foi bonitinho, mano. Só se liga agora, mano. O cara é mais bonitinho agora, mano. Ele tá muito nervoso. Você viu que no primeiro boa noite todo mundo, ele já não saiu o voz. Só que ele mandou. Opa. Mamãe. Esse opa, eu falei. O cara é histórico, mano. O cara... Eu não esperava estar aqui. Foi uma surpresa gigantesca. E... Eu tô muito nervoso. Muito nervoso. O cara tá muito nervoso. Ele tá muito bonitinho. O Digo tá muito bonitinho aqui, mano. Eu imagino que a maioria de vocês não deu a me conhecer, porque o meu canal é mais da minha voz. Eu não apareço, literalmente. E eu nunca vi nenhum evento grande. Eu nunca vi pra São Paulo. E é a primeira vez que eu tô aqui. Eu tô muito feliz. E muito obrigado. É isso. Merece. Arrasou, arrasou, arrasou. Parabéns. O cara é o mais fofo do Brasa. O cara é fofo, mano. O cara vai aumentar a fotinha. Conheça o seu rostinho. Vamos tirar uma foto. Felipe Neto mandando tchau pro Digo ali. Você viu? Mandou tchau pro Digo. E basicamente é isso, mano. Digão venceu um... Prêmio? Um... Sei lá, mano. O Digão venceu. O bagulho de influência. O cara tá muito gigante, velho. E aqui eu queria comentar algumas coisas sobre isso e sobre ele em si. Antes de tudo, eu tô muito orgulhoso do que ele conseguiu alcançar, tá ligado? Beleza aqui. Ele já tem um milhão de inscritos. Os números que ele bate é algo absurdo. Vai muito além de qualquer canal. Só que vai muito além. Porque esse filho da mãe, antes disso de YouTube e tal, o cara, ele também é meu amigo, tá ligado? E eu sinto muito orgulho desse cara, tá ligado? Desse Digão, do moleque tímido, do moleque que é na dele, é quietão. E eu tenho muito orgulho de ver ele conquistando tudo que ele tá conquistando, mano. Infelizmente, a gente meio que deu uma separada um do outro. A gente não conversa tanto. Só que isso não é motivo pra mim não me orgulhar do que esse meu amigo fez, tá ligado? Ele tá fazendo história aqui no YouTube e mostra que é muito possível, sim, você do nada se transformar em alguém com influência. Se tornar em um YouTuber de sucesso. Porque eu digo, é o maior fenômeno que eu conheço, tá ligado? O cara é um exemplo e não tem como falar que não. Porque o cara é muito foda. Bom, eu não sei se o Digu vai estar vendo esse vídeo ou não, mas parabéns, mano. Sério. De verdade mesmo. Eu acho que tanto eu, quanto o pessoal que te assiste, ou o pessoal que tá vendo esse vídeo, que gosta de você, tá muito feliz por você ter conseguido conquistar esse prêmio, velho. É uma parada que é muito da hora, tá ligado? Vai muito além do YouTube em si, mano. A comunidade que você criou, a fanbase que você criou, realmente é uma fanbase que gosta de você, mano. Eu lembro lá no comecinho de 2019, quando tu mandou mensagem pra mim no Discord, falando Pô, vamos se juntar, pode ser que no futuro a gente perca o contato, porque nossos canais podem crescer. Isso é muito da hora, tá ligado? Porque dois anos se passaram, tu continua exatamente a mesma pessoa, só que a mesma pessoa conquistando tudo que tu merece desde o começo, velho. Então de verdade, do fundo do meu coração, muito obrigado por ser essa inspiração pra tanta gente. Sério, muita gente se inspirou em você, inclusive a mim, velho. Ver que tu chegou nesse nível é uma parada sensacional, velho. Eu acho que isso só é o começo pro que tu realmente merece, tá ligado? Eu tô muito feliz por você, de verdade. E que problemas e distanciamentos à parte, o Tio Sam barra Guilherme tá muito orgulhoso de você e é muito foda ver isso, ter visto isso ao vivo. Parabéns, mano. Tanto eu, quanto eu acho que o pessoal que assistiu esse vídeo, tá muito feliz por você. Se tu tem um sonho, mano, tirando agora a parte do Diego, se tu tem um sonho, vai atrás, mano. Porque esse moleque aí, do interior do Rio de Janeiro, ele tinha um sonho de ser youtuber e conseguiu e tá indo muito além. Então se você tem um sonho, corre atrás e não deixa ninguém falar que você não consegue, porque só você mesmo sabe se você é capaz ou não. Não é ninguém apontando o dedo ou te julgando que sabe disso. Tem ciência se você quer ou não esse sonho. Porque se você realmente quiser tal coisa, você vai atrás e vai conseguir. Não vai ser qualquer pessoa que vai falar qualquer coisa que vai fazer com que tu não consiga alcançar seus objetivos e seus sonhos. Então, basicamente, vai atrás, batalha, porque você é o único representante do seu sonho na face da Terra. E com esforço e dedicação, tu vai conseguir tudo o que você quiser. E é isso aí, mano. Digão, tô muito feliz por você. Beijão. Até a próxima e... Fui. É. Fui. 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 Fui.